Fala família do canal, Rani Langerri, Mundo do Zucs, tudo bem com vocês? Pois bem família, aqui que eu vos falo é Júlio Alves, criador do canal, Rani Langerri, Mundo do Zucs. Família, hoje é dia do jogo da seleção brasileira e nós estamos aqui também, vale muito a pena você aí se inscrever no canal, deixar teu like, quero agradecer aí a audiência do canal, Deus abençoe a todos, família, embora o que vocês gostam, é pesquisa de preço. Família, eu estou aqui, deixa eu mostrar para vocês, na Francière, Francière, olha isso aqui, olha isso aqui família, estou filmando bem devagarinho, deixa eu mostrar para vocês, aqui o que tem de melhor aqui, camisas microfibra e algodão. Olha isso aqui, olha para você abastecer sua loja aí, fim de ano, ficar com a sua loja abastecida, deixa eu botar o número deles aqui, tá? Tá aqui ó, gente, dá para vocês verem aí, 081-5722-2558, entrega aí em discussão, vocês colocam aí em transportadora, então, falar com quem? Esse primeiro zap aí, esse primeiro zap, né? Então tá aqui ó, gente, liga agora que você vai ter atendimento VIP, olha, olha, olha isso aqui, é muito top, é muito show, bora aí família, para outro fornecedor, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está a movimentação, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui, bora para outro fornecedor. Pronto família, voltei aqui na Via ADL Jeans família, temos aqui ó, várias calças aqui ó, fabricação própria, você vai comprar direto do fornecedor, olha isso aqui ó, família. Então família, se inscreve no canal, deixa teu like, vale muito a pena você se inscrever no canal e deixar seu like. Hoje, nós estamos mostrando para você o melhor, tá? De quanto essas calças? 40 reais, preço de atacado, tá? É para quebrar biscoito, para você estocar aí para fim de ano e vale muito a pena. Olha aqui ó, olha aqui ó, essa calça aqui, cara, muito top, muito show, olha aquela calça branca aí, para você que é mulher chique, maravilhosa, desde o branco, para você passar fim de ano com essa calça e aquele salto alto, minha filha, que aperta, que dá calo no teu pé, mas vale a pena, não vale? 45, liga agora família, olha, é fornecedor de confiança, pode ligar, tá? 081-99701-1718, família, falar com o Márcio. Bora para outro fornecedor, família. Pronto, família, voltei, estou aqui ó, família, na Vera, história e moda feminina. Família, é uma loja muito top, deixa eu mostrar para vocês o que tem de melhor aqui na Vera, história e família, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, olha esses conjuntos, família, para você que quer passar fim de ano aí, você que é mulher chique, maravilhosa, poderosa, quer passar um fim de ano aí com outfit, muito top e barato, família, daquele jeitinho que vocês gostam, vem para a Vera, história e moda feminina. Agora, deixa eu perguntar o preço, que é isso que vocês gostam, vocês não gostam de enrolado, vocês dizem que eu falo demais, eu falo muito mesmo, parece que eu bebi água de janeiro, vem comigo e vamos saber aqui, desse look aqui, quanto é que está esse look aqui, dá R$75,00, então quer dizer que é só, é o conjunto completo. Eu não estou acreditando não, rapaz, essas três peças R$75,00, está barato demais, faz só na Vera, história e moda feminina. E esse daqui? R$67,00 macacão. R$67,00 macacão. Gente, olha esse outfit aí, você que é mulher, você que gosta de andar chique, que é elegante, com aquele sapato alto, que faz calo, mas mesmo assim você vai com ele, é um negócio terrível, mas vale a pena, vai simbora, vai que vai minha filha, vai, vai que vai dar certo. Esse daqui está de quanto? R$78,00. R$78,00. Agora, esse look aqui, é um look diferenciado, olha esse look, só para vocês terem uma ideia, é um look muito top, R$78,00, muito show as tuas peças, tá? Em breve a gente vai fazer um novo quadro, tá família, aqui no nosso canal Rani Langerri, muitos looks, sabe qual é o nome do quadro, família? Eu vou dizer para vocês, tu veste ou não veste? Veste, veste embora, em breve, família, vai ser show, vai ser sucesso, vai ser para arrebentar. E deixa eu passar o número aqui, bem de pertinho, que os inscritos estão falando, Júlio, coloca o número, bem de pertinho, agora dá para ver, família. Olha aí, 081-994-5621-22, família, entra no Instagram aí, você vai ter um atendimento VIP, um atendimento top, de primeira linha, porque em Caruaru só tem fornecedor top, e que Deus abençoe a todos. Família, bora para outro fornecedor, falar com quem? Gabriela. Gabriela, liga para a Gabriela agora, que ela vai te atender com atendimento VIP, tá família? Bora para outro fornecedor. Pronto, família, voltei, eu estou pegando o preço para vocês aí, mostrando o que tem de melhor dentro do Caruaru, e achei esse guerreiro aqui, esse cara, Jefferson, do Estúdio Pro, o cara é maneiro, o cara é top. Então, Jefferson, dá o teu palpitezinho aí para o jogo de hoje. É, vai ser 2x0. 2x0. Gol de quem? Gol do Brasil, né? Gol do Brasil, não, gol de quem os jogadores? Ah, o Richardson. Richardson e quem mais? Neymar. Richardson e Neymar? Então, gente, esse Jefferson aqui, ele faz um trabalho extraordinário. Jefferson, mostra aí, só rapidinho aí no teu telefone. Ele, esse cara aqui, faz um trabalho extraordinário, família, e eu quero mostrar o trabalho dele para vocês aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso, família. Então, você que tem banda, você que quer aí produzir, liga para ele. Diz teu número aí, Jefferson. 9153-8834. O cara é top. Valeu, Jefferson, Deus abençoe. Valeu. Pronto, família, voltei aqui, ó, com o coroa aqui, o coroa das camisas da seleção brasileira. E aí, coroa, dá aí o teu palpite aí para o jogo. 2x1 mesmo para o Brasil. É 2x0. Hein? 2x0, 2x1. Gol de quem? Gol de Neymar, ele que é o que pagou bem. Aí, e Charleston? E Charleston? Então, família, esse aí é o coroa ambulante aqui de Caruaru, é testado. É meu vizinho aí. Todo mundo sabe que a gente tem ambulante fabricante aqui, pequeno fabricante aqui do Langeir. Todo mundo já conhece o nosso canal, quem nos segue aqui, quero agradecer a audiência. Então, família, eu finalizo esse vídeo hoje com chave de ouro. Quero agradecer a todos aí, família, pelo carinho aí que vocês estão tendo aí pelo nosso canal. Agradecer os quase mil inscritos aí em dois meses, partindo para três meses, quase mil inscritos. Quase 70 mil pessoas passaram pelo nosso canal, a audiência total. Família, não tem preço isso. O meu preço é a gratidão. Vocês estão fazendo a gente crescer e vocês vão crescer junto comigo. Isso aqui não é o canal. Isso aqui, eu não quero aqui inscritos. Eu quero aqui uma família. Por isso que teve uma pessoa que chegou e disse Pô, ele fala família, família. Família é uma forma de você se comunicar com as pessoas. É uma forma mais nobre que tem. E você chamar outra pessoa de família. Quando você chama alguém de família, é porque você está identificando ela como pessoa mais chegada. Então, vocês que são do meu canal, vocês são pessoas mais chegadas. Então, fui família e até o próximo vídeo.